Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre formas alternativas que existem para lidar com ansiedade, com estresse e em alguns casos até com a depressão. Você sabia que o Brasil é um dos países mais ansiosos e estressados do mundo? E pelas estatísticas que eu estava estudando, é o quinto país em caso de depressão. Isso já virou uma epidemia. E isso é muito preocupante, porque esses são dados de janeiro desse ano, ou seja, antes da pandemia. E o que a gente sabe, o que a gente está vivendo, é que isso não está melhorando. A própria ONU está pedindo o maior investimento em saúde mental, em tratamentos de saúde mental. E aí o que acontece? Para você ter uma ideia, 9% da população brasileira, isso dá 18 milhões, quase 19 milhões de pessoas sofrem de transtornos de ansiedade. Isso é realmente muito preocupante, principalmente levando em consideração que as crianças estão engrossando essas estatísticas. Então assim, a minha preocupação aqui é com relação ao tratamento convencional para isso. A gente sabe que a ansiedade e o estresse, eles causam no corpo da gente. Fica com insônia, tem dores, problema de memória, irritabilidade, problemas gástricos. Eu não preciso nem enumerar aqui, todo mundo sabe, eu acho que de alguma forma, todos nós estamos vivendo um pouco dessa realidade. E aí o que eu vejo? Que o tratamento convencional, geralmente é, ah, para tratar isso nós vamos para a psicoterapia e, às vezes, se é necessário, entrar num tratamento psiquiátrico, onde envolve medicamento, remédio. E muitas pessoas, elas acabam indo por esse caminho por achar que esse é o único caminho. Então eu resolvi fazer esse vídeo que eu sei que é delicado, mas eu tinha que falar. Por quê? Porque eu vivo, eu já vivi isso na minha vida com pessoas próximas de mim e eu vi que essa não é muito bem, não é a única saída. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Se você está, eu não estou falando para ninguém deixar de usar remédio, ninguém deixar de ir ao médico, ninguém deixar de ir ao psiquiatra e ninguém deixar de ir ao psicólogo. O que eu quero trazer aqui são alternativas. São, é um conhecimento que talvez você não tenha e você esteja nesse momento, nessa situação e falando, eu não quero entrar na medicação. E aí o que que faz? Aí não vai nem buscar ajuda. Isso eu acho que é pior de tudo. Então se você sente, você sabe, você tem essa consciência, tem que sim buscar ajuda. Mas assim, saber que existem várias alternativas, não é uma só. E tradicionalmente, principalmente aqui no Ocidente, as pessoas acabam caindo na medicina tradicional. E o que acontece é, pelo que a gente vê, se você for olhar no SUS, no próprio SUS, existem várias terapias complementares. Por que que recebe esse nome? Porque são terapias que são utilizadas em conjunto com a medicina tradicional para ajudar nesse tratamento. E aí a gente olha que o SUS tem lá o reiki, faz parte desse rol dessas terapias alternativas ou complementares. Tem reiki, tem arteterapia, tem homeopatia, tem florais, até constelação. Tem muita coisa ali. Tem muita coisa. Só cresce a quantidade de terapias. Porque assim, vamos concordar que a gente sabe que a medicina tradicional sozinha, ela não dá conta. Ela não está dando conta. Os próprios médicos que muitas vezes rejeitavam a homeopatia, que ainda existe muita resistência, acho que entre a própria comunidade médica e muitas pessoas falam, ah, não acredito nisso. Não experimenta, não sabe, não vê, mas não gosta. Então você fechou uma porta ali. Então assim, eu tenho experiência de ser atendida, tá? Com homeopatia, de coisas que a medicina, vamos dizer, alopática ali não conseguiu resolver. Eu tenho experiência com reiki. Eu tenho experiência, eu mesma já passei por psicoterapia em algumas ocasiões. Eu já tomei antidepressivo, tá? Então assim, eu não conhecia essas outras coisas. Quando eu passei por... Eu tive que tomar antidepressivo em duas ocasiões. Quando eu perdi o meu pai e quando eu me separei. Então a coisa ficou muito pesada e eu fui, né? E era uma época que eu também não conseguia ir fazer terapia, não tinha essas condições. Eu fui numa neurologista que me medicou. E rapidamente eu também saí. Eu não fiquei mais que seis meses, um ano, tá? Então assim, e sempre, mas nunca assim, ah, vou parar. De jeito nenhum. Isso não faz parte do meu perfil. Eu geralmente vou de acordo com aquilo que é o protocolo, tá? Então o que eu quero trazer aqui são alternativas. Antes da gente entrar numa medicação, porque muitas vezes quando você entra, você não consegue mais sair. E é isso que eu vejo de resistência de algumas pessoas. Aí elas começam a tratar por conta própria, né? Pedindo pra um amigo, pedindo pra alguém, um ansiolítico. E aí entram. E a gente sabe que até tem pessoas que compram essas coisas sem receita. Não vou nem entrar muito nessa questão. Então assim, desde o primeiro vídeo, eu venho falando sobre ferramentas, sobre formas de você lidar, né? Com as emoções, com várias coisas. Então assim, a própria terapia Renemei, que eu fiz um vídeo só pra divulgar isso. E é muito legal que eu tenho um retorno bem legal das pessoas que me procuram pra saber mais e pra fazer o curso. Ajuda, porque é uma terapia de medicina emocional. Tem o reiki, tem as ferramentas, tem o roponopono. Tantas coisas que eu já falei aqui que podem te ajudar, né? Eu queria trazer mais algumas coisas também, que parecem muito óbvias, mas às vezes não são. Principalmente se a pessoa tá passando por esse momento, né? Por exemplo, respirar. Você sabia que muitas vezes a ansiedade vem por falta de uma oxigenação. A pessoa tá tão ali preocupada com aquilo, com medo, com alguma coisa que vai acontecer, que para de respirar. Presta atenção nisso. A gente, quando a gente toma um susto, a primeira coisa que a gente faz é a gente segura a respiração. Você segura. Então assim, isso o meu acupunturista falava, né? Vira e mexe, eu chegava lá com alguma coisa de ansiedade, ele falava, Silvia, respira, você tá respirando curto. Respire fundo. Porque aí você sabe que você oxigena tudo. Essa é uma alternativa. Tem uma ferramenta de access, e eu falei, eu fiz um vídeo sobre ferramentas de access, essa é uma outra, que é muito interessante. Nós somos seres vibracionais. A gente vibra, né? E a gente se conecta em algumas redes Wi-Fi gratuitas que existem por aí. Medo, preocupação, ansiedade. Então às vezes você tá de boa, você acordou até muito bem, e de repente alguma coisa muda. E aí você fala, mas o que aconteceu? Eu não sei o que tá acontecendo. Você provavelmente se conectou nessa, energeticamente e frequencialmente, numa rede Wi-Fi dessa. Então você tá carregando uma coisa que não é nem sua. E aí como é que você faz? Primeira coisa, quando você perceber isso, você fala assim, a quem pertence isso? Você tá partindo do princípio de que aquilo não é seu, e que aquilo você captou de algum lugar, né? E os nossos corpos captam. Eles têm, é como se a gente fosse um grande receptor, e a gente capta essas coisas, tá? Então você fala, a quem pertence isso? E aí você devolve. Devolva ou devolvendo ao remetente com consciência anexada. Faz isso, experimenta fazer. Antes de falar que se funciona ou não funciona, experimenta fazer. A quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. E aí segue, segue. Daqui a pouco você percebeu mais alguma outra coisa? Faz. O que você vai perceber é que muitas vezes, na maioria das vezes, aquilo não era seu. Aquilo não era seu. Você percebe que aquilo vai embora e você fica de boa de novo, tá? Então essa é uma alternativa. Outra alternativa é parar. Se você chegou num momento, sabe aquele momento em que aquela ansiedade vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando e você parece que vai explodir? Para. Não adianta. Porque qualquer coisa que você fizer ali acaba dando errado, né? Você pode entrar, cair num golpe no banco, na internet. Você pode digitar uma coisa porque você está em outro lugar, você não está no presente. Então você tem que trazer essa sua mente para o presente. Para. Vai respirar. Vai se alinhar. E aí depois se distrair um pouco e depois você volta. Uma outra coisa é a meditação. É a própria meditação. Aí muita gente é resistente à meditação. Ah, eu não consigo. E aí a mente fica que nem o macaquinho pulando, não consegue parar. Então assim, a meditação guiada é uma alternativa bem legal. Tem muita meditação guiada para quem não consegue fazer sozinho. O YouTube está cheio. Eu, inclusive, para ajudar nisso, eu, essa semana ainda, eu vou colocar uma meditação guiada para ansiedade e estresse, usando a técnica do Teta Healing. Então fica bem atento para receber a notificação quando esse vídeo sair, tá? Ele deve sair entre amanhã e depois, tá bom? Então é uma maneira que eu estou trazendo de ajudar também. O que mais? Uma coisa interessante sobre tanto ansiedade, como estresse, como a depressão. E eu vou falar aqui um pouquinho da depressão. Eu já falei em alguns vídeos, quando eu falei das ferramentas, mas eu vou falar aí de casos um pouco mais sérios, tá? Eu sempre digo que a gente não guarda nada que não tenha um benefício para nós. Então um dos casos mais graves que eu recebi de depressão foi de uma pessoa com uma depressão quase que paralisante. Então assim, a pessoa não acorda sem remédio, ela não dorme sem remédio. E era assim, era quase desumano o que foi feito com ela, né? Porque ela ia ao psiquiatra uma vez por semana, pagava uma consulta astronômica e o psiquiatra só medicava. Então ela chegou ao ponto de ter uma caixa com vários remédios e numerados. Então essa semana você vai experimentar tomar o 1 e o 3. Aí na próxima semana você vai tomar o 1 e o 2 e o 5. E aí na próxima, uma coisa assim de outro planeta, né? Só que o que acontece? Quando ela chegou para fazer um tratamento para a sessão de teta healing, nesse caso, a gente foi procurar onde foi que essa depressão surgiu. Em que momento da vida dela essa depressão apareceu e como ela beneficiava, né? Porque assim, se você não sabe onde está a origem daquilo, onde está a raiz, é como se você ficasse cortando erva daninha na superfície. Você corta, daqui a pouco ela está de novo, daqui a pouco ela está de novo. Então de alguma maneira ela vai aparecer, né? Então a hora que a gente descobriu de onde vinha, onde estava a raiz daquilo, ela melhorou muito, tá? Agora no caso dela, uma sessão só, uma sessão tirou ela dessa apatia. Então ela que não tinha nem forças para pegar um celular e ligar para uma amiga, ela começou a retomar a vida dela, né? No caso dela, ela precisaria de mais sessões. Mas aí aconteceram algumas coisas, ela veio para uma outra sessão também e ela foi melhorando muito, né? A ponto até de começar a sonhar, que era uma coisa que ela não conseguia fazer por causa dos remédios. Então assim, eu acho muito legal quando eu vejo e eu tenho conhecimento de médicos e psiquiatras que tem essa cabeça mais aberta, que se mantém com a mentalidade mais aberta para falar, eu preciso de ajuda aqui, né? Eu preciso que você vá usar tal terapia ou essa terapia complementar ou vá procurar alguma outra coisa que me ajude a resolver isso, né? E geralmente ajuda muito, né? Desbloqueia. Desbloqueia muita coisa, tá bom? Então, uma outra coisa, pensando em tudo isso que está acontecendo e vendo que quando a gente retomar a nossa vida, que não é uma vida normal, mas uma nova vida, tem muitas pessoas que vão precisar entrar em tratamento de saúde mental. Infelizmente a gente tem um preconceito muito grande ainda, então as pessoas elas acabam não falando que elas estão com esse problema, que elas precisam de ajuda e acabam se escondendo que acaba piorando a situação. Então assim, pensando nisso, eu estou aqui quebrando um pouco a minha cabeça para pensar numa forma de ajudar as pessoas, aquelas pessoas que precisarem de uma forma mais rápida, né? Porque as ferramentas energéticas, elas são mais rápidas. Porque a gente acaba, principalmente com o Teta Healing, a gente acaba indo na raiz do problema. E a hora que a gente identifica aquilo, isso tudo fica mais fácil, né? Então assim, fica atento. Eu só vou pedir para quem estiver interessado, fica atento lá no meu Insta, porque eu vou colocar lá isso que eu estou formulando de uma forma para ajudar mais pessoas, né? Um tratamento talvez num valor popular, de uma coisa bem acessível, para que mais pessoas possam ter esse socorro. Então é isso. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você conhece alguém que está sofrendo com isso, passa esse vídeo para ela, para ver, para ela ou para ele, né? Para ver que existem alternativas, tá? Então é isso. Fique bem. Um beijo e até o próximo vídeo.